Ó, o Fala Carlão continua no Mato Grosso do Sul, nós já estamos quase chegando em Bonito e eu estava aqui admirando o Rio Miranda, que passa aqui, famosíssimo, né? Parei pra admirar o Rio Miranda e não é que encontro um amigo no caminho, aqui do meu lado está o Iorque Correia, tá bom, Iorque? Tudo bem, Carlão? Que coincidência, hein? Coincidência, passava aqui, viu? O Carlão, o Silvio, a caboclo, eu falei, ó, conheço esse caboclo, não sei da onde. Pois é, rapaz, o Iorque é um grande selecionador da raça Nelore, aqui do Mato Grosso do Sul, tradicionalíssimo. Como é que anda tudo, Iorquinho? Vendeu? Vendeu todos os touros que precisavam esse ano? Como é que está? Todos os touros que precisavam esse ano, Carlão. E ano que vem tem novidades aí, em questão de comercialização, a gente está fazendo um movimento aí de criadores, de selecionadores, né? Mas eu vou te deixar para um movimento muito bacana que vai acontecer. Maravilha, viu? E o que você me indica lá em Bonito? Porque eu estou chegando, na verdade, estou passeando, né? Casa do João, comer a traíra desossada e você vai comer uma pacu na Ruanita. Mas é comer e dormir, porque o trem é fora do comum. Maravilha, é isso aí, gente. Olha, eu sempre digo que Deus sempre colocou no meu caminho só a prateleira de cima. A prova está aqui, não preciso dizer mais nada. No meio da estrada, Iorque, obrigado, viu, Carlão? Bom, boa viagem. Show de bola. E sábado estamos lá em São Paulo Grande. Sábado nós vamos jantar em Campo Grande. É isso aí. Esse Paracailão aqui direto já, acho que está no município Bonito. Já está bonito, 30 quilômetros, estamos em Bonito. É isso aí, direto aqui de Bonito, vai ficando por aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.